Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 porra nenhuma. É um buraco negro que queria que tu visse ele. Isso aqui pensa. Faz a volta, dá uma volta no buraco nele. Chega que tá dando boa. Ele tá muito próximo já, já tá dando alerta ali ó. Nem, nem, nem. Tá morrendo, tá morrendo. Não tô vendo porra nenhuma, cadê a ponta pra ele. Dropa nele, paladilho. Dropa nele. Dropa nele. Vai de cabeça. Olha o paladilho tem que tá perto, velho. Dropa nele, paladilho. Dropa nele, paladilho. Dropa nele, paladilho. Seguro. De negro ele tem nada. Buraco invisível. Ele vai visitar os pontes sem estar nele. Vai lá. Vai, paladilho. A parte é de 120p, paladilho. Olha lá, quando o paladilho fez a curva, aí deu uma distorção. Estrela girando em volta pra ver. Paladilho entra no buraco negro. Paladilho entra na merda do buraco negro. Olha a distorção lá. O alien que era uma distorção. Corre, cara. Você é alien. Corre, cara. Ele tá vendo o mundo reverso atrás de você aí. Corre, cara. Mas que merda é essa de buraco negro? Isso é um buraco negro, cara. Ele é negro, cara. Tu não vê ele. Não é buraco negro, é buraco bacon. Tem uma distorção em volta. Tu não tá vendo ele em si. Ele é tão forte que nem a luz escapa dele. Então vai lá dropar nele, pô. Pra ver se é bom eu sou um cidadão com temperatura. Dá pra dropar nele, paladilho. Quem que é Léo Simonetti? Não, deixa. Quando eu for explorar, eu vou entrar de quem é Léo Simonetti. Que nada, pô. Vou entrar de bico em Sagittarius. Vou entrar de bico em Sagittarius. Vai dropar nele, paladilho. Não se preocupa pra dropar nele. Tu não morre. Não é zoa, não. Verdade. Opa, pode repetir isso enquanto eu gravo. Aponta as luzes aí. Só que nem as luzes escapa. Eu já falo uma coisa pra você. É o jeito mais rápido de você voltar pra casa. Ei, liga a luz da nave. Pronto. E aponta pro buraco. Vê se suga a luz. Hã? Era pra ter de Paita. Paita tem muita lanterna. É bom. Olha os caras falando aqui na chat do stream, véi. Dropa. Querendo ser emoção. Acho que é emoção, Paita. Dropa um buraco. Não, não vai embora dessa porra. Valeu, galera. Valeu, anotei. Até amanhã. Até amanhã. Paita, mostra como que é nome, Paita. Dropa nele. Vai lá. Explora, mas tem que explorar de perto. Mostra que tu é o personagem mais forte do WoW em plano buraco negro. Mostra que você é o Chuck Noyer. Tem algum vídeo no YouTube mostrando o que acontece com esse dropa no buraco negro? Você vai ser o primeiro, pô. Olha só que emoção, rapaz. Vai deixar seu nome gravado na história. Paita. Paita. Vamos pular dessa vez, quer dizer que a gente já pulou, né? Não, quando tu vier de novo vai ter pulado mais de 300 vezes de novo. O Paladino, você teve muita informação de exploração aí na tua nave. Diz que se você pular, o valor de elas dobram. O valor de que drogas tudo lá. Verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Vai, Paita. Dropa nele, Paita. Depois de uma pausa, depois de uma insurdecedora, ele pega e fala. Verdade. Dropa nele, Paita. Dropa nele. Não pode 300 pulos. Para voltar é só um. Vou morrer. Ia ser mais legal se tu dropasse nele. Ah, perdi o vídeo. Calma aí, deixa eu pedir de novo. Vou abrir esse buraco negro. Um buraco transparente. Mas que medo, hein? O cara vem a toda e sem querer baixa no buraco negro. Não acontece nada, cara. São buracos. Mas o buraco tá piscando o próximo. Não tô vendo nada. Vai lá, Paladino. Chega mais perto, pô. Você quer chegar mais perto? Chega um pouquinho mais perto pra ver se aumenta o dano. Mas não é pra dropar. Passa perto. Vai, Paladino. Tá dando pra mim, Venom. Minha internet tá muito trigo. Tem que baixar esse vídeo pra botar Venom. Mas aí vai ficar avisando a galera aí. Boa. Liga as luzes aí. Ah, e tem um buraco negro a 200 ali do sol, ó. Tô vendo aqui, ó. Vou botar aqui, ó. RIP e 21 merda, ó. Então, isso é pertinho, não sei lá. É só se jogar lá pra ver o que acontece. Ah, dá medo. Dá medo desse negócio, né? Vai dizer. Paladino, se joga lá, Paladino. A gente quer ver. Oladino, você pode jogar só a vida um pouquinho. Olha só. Olha só. Ele modifica um pouco o espaço em volta. Tem que ter emoção, Paladino. Tem que passar mais perto. Parece que o buraco negro tá andando, né? Ah, tá. Se a nave esquentar, só que não pode chegar perto. Se a nave não esquentar, porque pode. Daqui a pouco vai chegar na parte branca ali, vai dar pra ver melhor Vou te tentar ver mais não, tá dando um erro que me interessa muito legal Eu vou citar minha arte pra exploração Padido Padido, vai lá Padido Padido, o aeronave tá soltando 34 né, a minha tá soltando 32, então já tá quase no esquema Padido, o aeronave tá soltando 34 né, a minha tá soltando 32, então já tá quase no esquema Padido, vai lá Padido O que é isso?